E aí, o Paulo e o Boca do César lançou! Peguei a mão dele na boca do bala, atrás da nuca, atrás da nuca! É posicionou! Voltou de contra a mão! Vai parar! Ele vira a mão! Pedro Henrique Olha, Pedro, que conjunto perfeito entre o animal e o competidor E também os nossos salva-vindos foram perfeitos A gente vai pegar a mantaria novamente Pra vocês sentirem o telão Olha, a saída, o Enio já posiciona o joelho dele esquerdo Ele faz uma lava aqui em cima da corda americana Ele encaixa o quadril Aí pode pular uma semana que não cai 86,25 E essa eu quero mandar pra Vida Country